Beleza, tudo bom? E hoje eu vou mostrar aqui numa missão do GTA V Essa missão galera Essa daqui ó Calma aí que tá carregando aqui o jogo Essa missão aqui, eu vou mostrar pra vocês o nome dela Agravantes, essa missão É uma das primeiras do jogo E cara Tem umas cenas alternativas Quando você sobe aqui na casa do Michael Se você Eu vou mostrar uma das Tipo a missão normal é você ir pegar o carro Sem eles te ver né Mas tem cenas alternativas Tá vendo galera, é muito da hora Tem cenas alternativas Esse vídeo aqui, logo depois que eu gravei Vai ser postado Nós já vimos aqui Com o Jimmy Agora vamos ver com a Tracy Ô menino exagerada Mano Não, não vou pular não sei não Agora tem como ver com a Amanda E com o professor de tênis Não, não vou pular não sei não Não, não vou pular não sei não Não, não tem como não O carro tá ali na garagem Eu vou precisar mostrar isso aqui pro 6, tá? Pode ser um vídeo curto Professor de tênis entre aspas né Amante da Amanda fi Pilantra Olha mano, que racista cara Vocês escutaram que o professor... Não, eu vou fazer essa parte aqui de novo Pra vocês verem galera Ô professor de tênis é racista Tipo o Frank já apareceu Ele começou o guerreiro e falou Ele é negro Tipo... Um exemplo Vamos ver se vocês me entendem Um exemplo Aparece um negro Eu sou branco Aparece um negro assim E eu falar Nossa ele é negro Que nojo Sai daqui Socorro É tipo isso que o professor de tênis quis dizer Quer ver? Eu vou vir aqui de novo Olha lá Nossa mano O professor de tênis Ele fala assim Socorro Ele é negro Nossa mano Agora eu entendi porque o Frank Ele ajuda o Michael A derrubar aquela casa Onde que ele tá Nossa galera Agora eu fiquei decepcionado Não sabia que a Roxane Levava esse ponto tão sério Pior que isso daí é real galera Isso daí é real O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like aí E se puder se inscreve no canal Beleza Tamo junto Meu parceiro Fique em casa mano Covidão aí não acabou Beleza A vagabunda Tá lá com o racista E vocês estão ligados Meu convidão tá comendo solto Ó o Michael aqui ó Então Falou meu parceiro Deixe teu like maroto E valeu